Música Quando o meu professor Everaldo chegou em mim e falou Ricardo, nós fomos, você está em segundo Momento algum ele falou quem estava na frente ou relatou marcas Porque isso aí já é um combinado entre nós Aí eu falei, poxa, meu último salto, eu vou entrar com a lança de morte É um tiro certeiro, eu vim pra ganhar Eu quero a medalha de ouro e só tem uma E é a qual que eu quero Então eu já entrei na prova naquele último tiro com muita confiança Pedi pra ele me chamar até um pouquinho mais alto Porque eu dependo muito de ouvir pra mim realmente fazer um excelente salto E quando eu finalizei o salto, na minha fase de voo Eu já tinha sentido que era medalha de ouro Meu único medo, saindo da caixa de areia, era de ter dado queima Mas eu entrei e fiz o meu melhor e eu senti que era medalha de ouro Quando o Everaldo me abraçou e falou que era nós, que é Brasil Ali eu não sabia se eu chorava, se eu gritava A emoção tomou conta Eu até brinquei hoje com o meu professor Everaldo Que eu falei, olha, se for um sonho e alguém me acordar Eu vou bater na pessoa com a cama Eu tava até mostrando pra meu irmão Eu falei, olha, esse barulho é o barulho da vitória É o barulho do Brasil Porque essa medalha não foi só eu que conquistei Foi o Brasil que me ajudou a conquistar essa medalha de ouro Ter vibrado, ter acreditado E ter dado um voto de confiança Quando eu vim do Qatar Eu percebi que, eu falei, puxa vida, se esse pessoal ganha Por que eu também não posso ganhar? Então, eu nunca me deixei me levar pelo mais ou menos Eu sempre quis ser o melhor Eu falei, então, vamos treinar pra isso E assim eu recomendo pra todos Ah, não foi porque ele não ganhou medalha no Qatar Que ele vai agora abaixar a guarda Aí não, amiga, aí que eu fiquei melhor Aí que eu fiquei mais afiado Então, a vida é assim mesmo Se você acha que hoje tá ruim Amanhã pode ser melhor Nunca se dê por vencido E esse é o exemplo do meu dia a dia Esse é o exemplo do meu esporte E é isso Tchau 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 Tchau